Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, neste vídeo galera, nós vamos jogar aqui uma UES que é BMX vs Clubby Clubby, pra quem não sabe, é o carro que o GTA imitou, que é tipo um Golf GTI MK1, beleza? Primeira geração do Golf GTI, entendeu galera? Gente, por que esse MK1? MK1 é Mark galera, é geração, tá ligado? Tipo MK7, MK6, tô aqui com o Ezo, deixa o like que a gente vai mandar bala aqui Bora Olha o fininho mano Deixa eu ver O que que é isso aqui? Não sei Zé, eu sei que eu tô indo embora Tá embora filhão Ai meu Deus Tá embora filhão Ferrou, ferrou o diamante é muito difícil Ai eu vou cair Passei Não Te levaram? Zé, é embaçado pra cacete Na parte do jet Calma moleque Mano, eu não sei o que vai jogar esse tipo de serviço mano, eu fico muito nervoso Eu começo a falar até mais alto Nossa, me levaram o Enzo Mano, eles adivinharam o movimento Pegou mais pra frente É que eu tava devagar também O jet aqui é alto, mas é de boa pra pular ele O problema é que você tem que vir com velocidade Tá, esse cara já tá embaixo Mano Tem que sair rasgando no mapa Sair estouradaço no mapa, galera Pra conseguir levar vantagem A gente começou de BMX Tomara que o mapa seja equilibrado Tomara, tomara, tomara Wagner Volta mano Volta, volta pra pista Wagner Não tem ninguém em cima de você Boa moleque Voltou Tem ninguém em cima dele Não tem ninguém Vai embora, vai embora Tá todo mundo lá embaixo Tá todo mundo no outro pessoal Beleza, ele chegou Chegou, 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 chegou Garantiu Caraca Eu acho que dá pra roubar de carro Se a galera jogar ali Sem não, hein galera Mano, olha o diamante no final, galera Tá, pega Mete bala, mete bala Isso aí, isso aí, isso aí Galera, vamos conseguir vencer, mano Eita, pega Ô, vamos ficar atentos, Enzo Porque nessa próxima rodada aí Vai ter um pessoal que Vai ficar invisível do radar, tá ligado? Vamos ficar muito atentos com isso Tomar muito cuidado Porque vai ter gente querendo trapacear Vocês estão ligados, né galera? Sempre tem aquela galera que Quer ferrar o rolê, moleque Ferrar o rolê Ó, já tem cara ficando invisível do radar Pra quê? Eu te pergunto, pra quê? Sendo que a gente tá ganhando, ó A gente tá ganhando já, galera 5x4 Só vai atrasar Mas enfim, já vou dar um corte Pra gente vir pra próxima rodada Porque a galera fica com a invisível do radar aqui do outro time Só pra perder tempo a todo Bora lá, rapaziada Que agora a gente vai jogar com Golf Golf GTI MK1 Pra quem não conhece esse carro Dá uma jogada no Google Golf GTI MK1 E olha as fotos Vou ficar ligeiro já, ó Já tem gente avançando Ai, o azulzinho me arregachou aqui Filho da mãe, mano Vai ficar aí com batido, então Capotado Galera Ó, já colocou invisível do radar Peguei o primeiro Peguei o primeiro Presta atenção ao redor nisso Porque às vezes o cara, ele pula pra fora Na sacanagem, sabe? Ah, papo, verdade Calma Na sacanagem Tem um aqui embaixo E eu tô com receio disso De alguém fazer essa sacanagem Não, mataram um que tava invisível O outro caiu Fora não tem nenhum aqui que eu estou a ver Tem cara dentro da casinha Eu acho que o diamante é o mais fácil de matar os caras É, porque eles ficam freando Caiu, caiu Ou não? Pegou em cheio Boa, time Boa, pegou Não vamos deixar nenhum sobrando, mano Tem um aqui embaixo Tem jogador fora do radar Tem jogador fora do radar Tem três do time deles E tem um que tá aqui na pista Um embaixo, um embaixo Quer dizer, em cima agora, né? Peguei Safadinha aqui querendo ficar invisível do radar Hoje não Hoje não tem vitória pra vocês não Toma Caiu não? Que isso, mano? Só tem um, só tem um Ai, caraca Não tive velocidade pra atravessar Eu dei no meio dele, cara Não caiu Pega, pega, pega Caiu Caiu, agora caiu Agora vou Amassaram o menino, mano Boa Dois a zero Vambora E ainda fiquei aqui em cima, hein? Uh, caramba Bom demais, galera Vamos lá Bora, galera BMX zona braba aqui Eita, pega Tem um negócio ali no canto da tela Eita, eita Onde? Debaixo da minha face Cama O que que tem? Vai, 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 vai Pega essa bikezinha mesmo Verde Mano, aqui eu bagulei você em primeiro Ah, eu bati aqui Ah, não Não, não, não Que você fez isso Volta, volta, volta Vou pegar outra bike Caraca, mano Ó, não Que tu fez isso, mano Eu bati ali no Na moretinha, velho Trazer o time Ah, tá Agora que eu vi O que você falou Que tava debaixo da tua web Agora tu viu? Vi É, mano Ai, caraca Quase, hein Putz, o cara Caiu com a bike Pum Não Eu caí Pum Mentira Eu caí, na verdade Tô aqui do Do lado aqui Do bagulho Sessurado Você tá em baixo Suave? Aham Subi Vou voltar Vamos voltar, galera Mano Dá pra tu voltar Voltou Voltei Voltei não, mano Tinha um cara em cima de mim Eu tava com medo Aí eu pulei rápido Se tu acertasse aqui Direitinho O bagulho Esse aqui Louco Da casinha Dá tempo, já Não, tem um cara Que vai ficar aqui Em cima de mim Eu vou ficar segurando ele Beleza 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 Eu tô Só esperando a galera Passar aqui No diamante Daí vai suave Tá ligado? Aham Ai, quase errei O jet Dá pra passar Vai desistir não, filhão? Nossa O jet é Tá Pega Sai fora Não, não tá pulando Não, não tá pulando Volta Mano O cara não sai de cima Mano, eu tô no jet Vai embora O cara não desiste de mim Tem três em cima de mim Dois, sei lá Beleza Ferrou Tô no canto aqui Mano Ferrou eu Ferrando Mete pé, mete pé Ai, caraca, galera Nossa, o cara ficou Que nem uma sanguessuga Ali grudada, véi Tá pega, véi Tá maluco Ah, tem um cara Que deixou o carro No meio do bagulho É sério? Sério mesmo? Tem, não dá pra passar Tô vendo Tem que pular ele Tem que pular ele Nossa, mano Boa, a galerinha Podia perceber, né Bater ali e tal Você pula ele, mano Você pula ele fácil Pulou ele fácil? Sim, mano Ó, tem um cara roubando Tem um cara roubando Já vi o nome Filho da mãe, véi Ah, beleza Ali, o cara tá ajudando Eu acho Não, Chico Tinha uma pessoa Tinha uma pessoa Vai de uma vez, Enzo Meu Deus Não Caraca Ah, eu fiquei com medo De bater no cara Aí eu virei pro lado Você ficou com tanto medo Você não fez nada No final das contas Meu Deus Eu bati Beleza Beleza, mano Tô franco, mano Nossa, mano Tô franco, que fininho Não acredito Galera A gente vai vencer as três rodadas Eu vou até mandar o repetecozão Porque Eita, pega O que tá acontecendo? Pessoal, todo mundo caindo hoje A gente vai vencer as três rodadas E vai acabar a partida Acabar Acabar Seis a seis Tá empatado Quem que é a outra pessoa que chegou? Deixa eu ver Tem galera aqui embaixo A na era Ela foi pro lado mais longe Onde não tinha gente Tá, pega Eita Não faz isso Vai perder a moto E Ah, tá Ela vai bater no cara Matou, matou, morreu Ela bateu no cara com a moto Aí caiu da moto O outro morreu? Morreu de queda Beleza É isso aí Pessoal Vencemos, mano Olha aí, o jogo vencedor Vamos ter que mandar repetecozão Bora Vamos lá, galera Vamos embora A gente começou agora Com o carro Então Bora pra cima deles, hein Bora Vamos tentar vencer Eles não venceram nenhuma O direitão Caraca, já viraram lá no buraco Fui eu Foi tudo verdinho? Teve Eu sou uma amarelinha Já tem cara aqui embaixo Dois Dois aqui embaixo O meu carro tinha travado ali Cuidado com esses caras de baixo Ó, o Gustavo já ficou fora do radar Já ficou fora do radar, mano Ele tá aqui Ele tá aqui embaixo Embaixo Tô matando o Carlos aqui Tomar cuidado pra ele não subir Ó, o Vergine tá segurando eles aí Caiu mais um ali sozinho Tô bizoiando ele aqui Tem dois aqui embaixo Sai daí, verdinho Gustavo Motti subiu, eu acho Ah, já que o cara tá entrando Pela frente Eu vou entrar por trás, galera Gustavo Motti subiu Qual foi? Bati nele, mano Não caiu O que é que é? Ó, a gente chega assim, ó POU! Ô, Zé Se os caras quiserem Eles podem muito roubar Pode Ele sai da plataforma E não volta mais Já era Papo Mano, abriu até o porta-malas, galera Vai, 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 vai Deixa eu meter o pé daqui Nossa, o cara tá lagado aqui Aqui no final, Zé Se puder ajudar Tem um cara muito lagado Tô aqui no começo Ah, chegou no final Chegou como? Invisível do radar, né, galera Que? Ah, chegou Invisível, invisível What the fuck, mano Eu morri por explosão Mas será que ele foi por fora? Eu não vi ninguém passar, tá ligado? Também não vi Tinha muita gente colocando fora do radar deles Muita gente mesmo Aí quando muita gente coloca Não tem como a gente ter um controle Porque é bastante gente Bora, galera Ô, Enzo Vai querer apelar? Foi Também É claro É claro Mas você vai por Pela plataforma mesmo Ou por fora? Não, eu vou te esperar a galera Se distrair Aqui bem suave Pelo meio Papo Não é tão Difícil É que você foi ir assim Primeiro e já Quase tomou Papo Eu fui bem afastado da galera Então foi suave pra mim Pelo menos o que eu percebi Sim Ah, cagado Maluco cagado, véi Nossa Você tinha que ver, Enzo Tinha 30 caixas em cima de mim Eu vi você só voando, mano Eu tava passando liso Liso, liso, liso É da hora eu jogar assim, galera Avançando no modo vida louca, mano É que eu vou esperar Eles vão se distrair Ô, cuidado com esse negócio aí Porque os caras entra aí Os caras entra aí, mano Sim, sim, sim Ó, ele vai dar ré aí Ele vai ter que colar ele Ele vai dar ré, véi Vai não Aí, aí, aí Ele tá dando ré, véi Sai daí Tu é vacilão, Enzo Tava na cara Que cara ia fazer isso Não, mano, cara trouxa Não, mano, não pode Nossa, o cara manobrando A mente dele, mano Não, ele não vai, não Beleza Ah, eu vou Eu vou acreditar na Tu acha Eu vou acreditar Nossa, esse cara deu sorte, hein, mano De ficar em cima Vai, vai Vai, moleque Nossa, tem um fininho aí Não pode Eu nem cheguei nessa parte, galera A gente joga no modo vida louca Vai, milhão, vai, milhão Vai, milhão, vai, milhão Entra no blusão Nossa, passou reto Passou reto, mano Tem um cara do time deles Que tá subindo pra matar um do nosso time ali, mano Que eu vi Troca, troca a câmera, troca a câmera Vai, vai, vai Troca, moleque Quero ver Quero ver a treta Vai, GTA Beleza, ele subiu, ele subiu Nossa, mano Os caras tão doidos Eles não querem perder, galera Já levaram uma surra de 3 a 0 Aí, toma Vamos fazer 2 a 1 Ah, o cara do nosso time errou no final, mano Tá empatado, mas já chegou Já chegou GG, GG, ganhando É, mano Surra de 4 a 1, então, hein, filhão Segura O tiro é muito rápido da motovadora Muito rápido É, já tamo ganhando Não tem porque eles sugirem mais, não Beleza, galera Vamo pra próxima Bora lá, galera Rodadinha final aqui do repeteco Não tem como, Anzo Eles apelam, tá ligado? Uhum De alguma forma ou de outra Eles vão colocar invisível E vão, sei lá Se jogar Eu vou ficar de olho também Eu não vou ficar olhando muito, não Nossa, quase Ó, já tem um fora Morreu aqui Nossa Já dá, já enganou Vou colocar invisível no rodo Pegou? Peguei, peguei, peguei Nossa Tem dois aqui embaixo Um é o invisível Vou focar no invisível, tá? O cara caiu sozinho Tá Tá tentando subir a rampa Ah, não tracionou, mano Droga Bora, MK1 Ó, tem um invisível aqui embaixo Os cara invisível do radar É chato Toma Não vai adiantar nada Eu matar isso aqui Com certeza alguém já chegou Não, chegou não Mas tá chegando Vai, caraca Morre Pô, invisível do radar É muito vacilo, mano Demais 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 Chegou, eu acho Ou não Chegou ou não Chegou, dois Tá com o carro, tá com o carro Sobe Chegou lá em cima, você? Aham Não sobe, não sobe Não sobe Não tem como roubar, galera Tem que ir lá pra base deles, né Literalmente Não tem como roubar Ah, não Porque a gente não tem arma Você eu levo Pelo menos Morre Mata eles Boa, boa Caraca, galera Mano A gente parte muito tempo Prestando atenção na galera Com o cano invisível do radar Aí isso acaba atrapalhando a partida Porque a gente fica preocupado Não consegue saber Mas tá bom Uh Partida doida, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o like Que é nóis Fui E aí